Oi pessoal, me chamo Giovanna Tomates e eu estou aqui com a Michele Vitória. Ela é atriz, cantora e modelo. Hoje a gente vai falar sobre os planos futuros dela. Solta a vinheta! Michele, agora me conta quais são os seus planos de agora. Bom, eu estou participando do Oliver Twist, um musical da Dagnos Produção, na Drogas da Obediência também da Dagnos e estou com o musical lá para fevereiro de 2024. Ó, então tem bastante projeto vindo por aí, viu? Agora me conta quais personagens você está fazendo em cada um deles. Bom, no Oliver Twist ainda não separaram os personagens, né? E nas Drogas da Obediência eu estou fazendo a cobaia teste, que é aquela menininha, sabe? Aquela chata. Ai, que não para quieta. Então. Bom, e no musical de 2024 vai ser Meu Brasil Brasileiro, onde eu vou estar interpretando a mesma personagem que eu já fiz ano passado. E no Meu Brasil Brasileiro, você interpreta o que personagem? Cantando músicas de quem ou o quê? Bom, eu não interpreto nenhum personagem. É mais um show para falar sobre o nosso Brasil. E eu canto música de Donilha Barbosa. E eu canto o que é que a baiana tem. E Cidade Maravilhosa. Agora me fala, você que já está nesse mundo, como que é cantar, atuar e dançar ao mesmo tempo? Olha, é bem difícil. É meio complicado raciocinar as coisas, sabe? Ai, quando você está cantando, você tem que dançar. Ai, você tem que prestar atenção no passo de dança. Mas ai, você também tem que prestar atenção na sua fala. Exato. Ai, você tem que prestar atenção na sua expressão. É. É bem confuso, né? Porque você também tem que ter aquela coisa da ação e reação. Sim. Ver, ficar ligado. Porque se aquela pessoa errar, você já está pronta para ajudar. Então, é bem de nome com eles. Não sei como é. Agora me fala, qual dos três você mais gosta de fazer? Apesar de já imaginar a resposta. Bom, eu acho que eu sou mais fã de cantar. Porque quando eu canto, eu me sinto mais leve. E é a coisa, a melhor coisa que eu faço, sabe? Eu amo cantar com todas as minhas forças e com certeza a minha coisa favorita. Agora me fala, o que você acha mais desafiador desses três? Dançar? Atuar? Porque como cantar essa favorita, você já sente mais facilidade, né? Já. Bom, olha, o que eu acho mais difícil é dançar. Agora que eu entrei nesse mundo da dança e tudo mais. Então, para mim, é mais complicado, né? É. Até porque, como a gente sabe, balé é a nossa base. Como você tinha falado na entrevista passada, inclusive, a gente vai deixar aqui para vocês assistirem a primeira entrevista dela, que foi na nossa primeira temporada do Conta para Gloss. Realmente está incrível. Ela comentou um pouquinho mais como que ela começou, o que ela iniciou, o que ela já fez. Vai ser super interessante para vocês, viu? Muitíssimo obrigada, Viu, Michelle, pela sua participação aqui do Conta para Gloss. Eu te agradeço. Eu amei aqui que você tenha vindo e que você pôde comentar um pouquinho mais sobre seus planos futuros. Espero que você tenha gostado. Deixa as redes sociais também para o pessoal. Bom, meu Instagram é michellivitória, underlineoficial. Mas é michelle com dois L's e E no final. E é Vitória e não Victoria. Obrigada, pessoal. Esse foi o Conta para Gloss de hoje. Então fiquem ligadinhos para o próximo. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.